E aí galera, passando pra avisar vocês que temos aí 26 itens grátis limitados acontecendo hoje no Roblox dia 9 de abril e eu vou estar falando pra vocês um pouquinho de cada um deles. Então bora lá! Esse amigo de ombro de Deter Place, pessoal, tem 2.500 de estoque, né? E temos aqui esse Deter Place Multi-Oculos com 100 de estoque. Os dois vão estar acontecendo 6 horas da tarde do horário de Brasília no aplicativo da Fresh Cut. Então o aplicativo é de celular, né? Vai estar baixando o celular de vocês, pessoal. E aí é o seguinte, tem que estar fazendo missões lá, né? No lado direito do maisinho, tem uma caixinha, clica lá. Vai estar clicando no ícone do item, tá? Vai estar verificando quais são as missões lá de conectar com o Roblox, de assistir vídeo, tananã. Vai estar fazendo lá, pessoal. Assim que completar, vai estar atualizando a página, vai estar clicando no ícone do item de novo lá. Vai estar clicando em claim, clicar em copy code, vai estar pegando esse código e vai estar vindo aqui, ó, no Avatar Outfit Creator. E aí, gente, olha só. Vai estar entrando aqui, né? No caso aqui, ó. Vou continuar. Aí, gente, vai estar entrando pra cá, olha só. E vai estar vindo aqui na casinha do Fresh Cut. Vai estar entrando aqui, ó. Se você tiver, gente, o código, não passe pra ninguém, nem coloque em chat nenhum, tá? Porque é uso único. Vai estar entrando aqui, pessoal. Olha só, espera dar aquela carregada. Vai estar vindo aqui nesse losango, vai colocar o código aqui e vai descobrir qual dos dois você ganhou. Então, assim, pode ser que ganhe um ou o outro, tá? Então, 6 horas da tarde do horário de Brasília. Ai, Flora, eu peguei aqui, né, o cabelo, mas eu queria o amigo de ombro. Então, vai ter que estar fazendo a missão tudo de novo em outro, né, aplicativo. Aplicativo não, é outra conta, no caso, tá bom, pessoal? Então, é assim que funciona. Assim, né, que vocês colocarem aqui o código e dar reading, pessoal, vai descobrir qual dos dois você não tá ganhando, tá? É uma surpresinha, ok? Então, 6 horas da tarde do horário de Brasília. Esse bolinho de flores, né, esse cabelo aqui, pessoal, tem 25 mil de cópias. Eu já falei dele pra vocês ontem, tá? Mas ainda não saiu. Ele vai sair quando? Aqui é por meta, tá? Então, aqui no Walmart Discovery, gente, quando chegar aqui a 88 mil likes aqui no jogo, já está quase, olha só. Tá aqui faltando menos de 500, né, menos aqui de 400, pessoal. Então, a hora que atingir aqui 88 mil likes, vai estar entrando aqui no jogo. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. E vai estar sendo liberado aqui pra gente entrar e pegar, ó. Então, assim, essa barrinha aqui vai estar preenchida, né? E vai estar clicando aqui, gente, pra estar pegando o item totalmente grátis. Eu acredito que vai sair daqui a pouco, a qualquer momento, tá? Então, assim, antes de meio-dia, mais ou menos, gente, vai estar saindo isso aqui. Então, fiquem atentos aí, olha só, que falta 400 likes só pra entrar e pegar esse cabelo, tá? Então, já deixa um like aqui, gente, se você ainda não deixou, né, pra estar liberando esse cabelo totalmente grátis pra gente estar entrando e pegando, tá bom? A qualquer momento do dia, gente, teremos aqui, ó, um desses cabelos aqui, ou então esse capuz, não sei qual deles ainda. Mas vai estar acontecendo, gente, aqui no Jogue para o GC. Olha só como que vai estar funcionando, tá? É por pontos, ficando aqui no servidor, então. Vai estar ganhando pontos, né? Olha só, cada vez que esse temporizador aqui zero, vocês ganham pontos. Fazendo minigame, gente, se você não ativar aqui, ó, assim, vai estar fazendo, né, vai estar ganhando pontos. Fazendo missões, vai estar ganhando pontos, gerando roleta, pontos, item, né, se cair aqui, pessoal. E aí, gente, com esses pontos, vem aqui obter o GC, o item vai estar aqui. Olha só, vai estar liberando aqui pra mim, né? Então, assim, gente, o item vai estar aqui e vai estar verificando com quantos pontos. Normalmente aqui, ó, é de 400 mil e tarará, né, pra estar pegando o item totalmente grátis. Então, olha aí, né, vão formando os pontos, gente, com os pontos GG, vai estar pegando o item totalmente grátis assim que sair, beleza? A qualquer momento do dia, a gente teremos aqui, ó, essa blusa aqui com 12.100 de estoque, tá? Então, ele fala aqui, ó, 9 de abril, né? E aí, pessoal, como vai funcionar? É por link do catálogo, então vai ser em website, tá? A qualquer momento do dia. E aí, ó, vou estar deixando pra vocês esse link aqui, que você não tem acesso a todos os itens, né, aqui do catálogo deles, tá, pessoal? Assim que sair o item aqui, você vai estar ficando sabendo. Ele não está aqui ainda, tá? Mas assim que sair, gente, essa blusa vai estar sabendo. Aí vai estar pegando ele totalmente grátis a qualquer momento do dia, tá? 12.100 de estoque. Essa máscara de gelo tem 4.500 de estoque e está acontecendo aqui no simulador de luta de armas. Vai estar entrando aqui, pessoal, e basicamente aqui, ó, vendo o lado direito da tela, é roleta, tá? Então, pra estar ganhando giro, a gente tem que estar ficando aqui, ó, por tempo no servidor, né? Abrindo aqui pedras, é... derrotando inimigos, gente. Vai estar ganhando giro, vai girar a roleta, se cair no item, vai estar pegando o item totalmente grátis. É assim que funciona, beleza? Essa boombox do catálogo do avatar, pessoal, tem 2.500 de estoque, né? Restam bem poucos aqui. Está acontecendo aqui, ó, no NBA Avatar Catálogo. Como que funciona? Vai estar entrando aqui, galera. E olha só, ele está aqui. Aperta aí aqui, ok? E aí, gente, está aqui, ó. Tá aqui, né, o negócio pra vocês fazerem. Vocês precisam, tá, gente, aqui, ó, da like, então, aqui, né? E aí, pessoal, está no grupo. Completar 20 short spots, aqui, ó, na quadra, fazer os negócios tudo aqui, gente. Basicamente, tem que estar fazendo, gente, essas quests aqui. Fez essa quest, vai estar pegando o item totalmente grátis. É assim que funciona. Então, pega, gente, que resta bem poucos agora. Esse amigo demoníaco aqui, gente, tem 500 de estoque. Está acontecendo aqui no Fruge, esse é Spinner, tá? Vai estar entrando aqui, gente. Basicamente, aqui, é uma roleta, olha só. Então, está aqui, galera, tá? A cada tempo vai estar ganhando aqui giros, tá? Vai girar a roleta, gente. Se cair no item, vai estar pegando o item totalmente grátis. Lembrando que também tem outras coisas acontecendo aqui, tá bom? Então, aqui, ó, no caso, você vai ter que pegar, gente. Acho que vai ter que selecionar aqui, ó, qual vocês querem, tá? E assim que vai estar funcionando, né? Girando aí, gente. Se cair no item, GG, pegou o item, né? A Prompt 10, você pega ele. Essa grande espada colossal, o Carmesin, tem 1500 de estoque. E está acontecendo aqui no Spin for Free, o GC. E aí, pessoal, basicamente, também, a roleta vem aqui, Spin, né? Vai estar aqui, ó, bem bonitinho pra vocês. Vai estar rolando aqui a roleta, né? A cada tempo. Se cair no item, GG, vai estar pegando o item totalmente grátis, tá? Esse Squid Brilhante Preto tem 1000 de estoque. Está acontecendo aqui no Spin for Free, o GC. Vai estar entrando aqui, pessoal. E é o seguinte, olha só. Vocês vêm aqui, ó, em Time, o GC. Vocês precisam de 755 mil pontos, né? Ficando aqui no servidor, gente, pra estar pegando o item totalmente grátis. Então, aqui, ó, vai juntando os pontos. Vão ficando aí, ó. Tem roleta também, tem outro item que eu já falei pra vocês aqui no canal, tá? E aí, galera, com esses pontos, vai estar vindo aqui e vai estar pegando o item totalmente grátis. Pode ver que tem um contador aqui, ó. Cada vez que contador zero, vocês ganham aqui os 5000 pontos, tá? Esse martelo de abazu tem 750 de estoque e está acontecendo aqui no AFK para o GC. Vai estar entrando aqui, galera. Olha só, vem aqui em Continuar, né? Se você tiver amigo, gente, aqui no servidor, é melhor, porque vai dar mais pontos pra vocês. Olha só, vai estar contando o tempo aqui, beleza? Pode estar vindo pra cá, ó. E vai pegar mais esse negocinho de tempo aqui, pessoal, pra estar dando um boostzinho pra vocês. Puxa, tudo bom. Então, aí, a gente vai dar aqui... Nossa, tá com erro isso aqui. Ou deve ter hack, sei lá. A gente vai clicando aqui também, ó. Que daí, com os cliques, você pode estar fazendo rebirth, né? Quando chegar aqui, é o tanto de clique, tá bom? Vai dar um boostzinho. Vem aqui em UGC, galera. Está aqui, ó. 195 mil pontos pra estar pegando item totalmente grátis. É, gente, é hacker mesmo. Esse cabelo doce e loiro claro tem mil de estoque e está acontecendo aqui no Don't Move, tá? Como que funciona? Ninguém pode se mover no servidor, tá, gente? Que está ganhando pontos. Então, é ponto de ficar em servidor. Cada 24 horas, vocês podem vir aqui diariamente, né? E pegar, gente, alguma coisa aqui, né? Que está aqui pra você estar pegando pontos, wins, pets e tal. Tirando a roleta, cada cinco minutos você pode estar ganhando aqui pontos, item, né? Tal, também. Usando o código, gente, que hoje não tem, tá? Também ganha pontos. Fazendo o Quest, ganha pontos. Pessoal, com os pontos aqui, eu tenho as bolhas também pra você estourar, né? Vê aqui o Bitero GC. Vai estar abrindo aqui pra vocês. Olha só. Aqui, pessoal, olha. Então, tá pegando esse cabelo, vocês precisam de 4 milhões e 500 mil de pontos, tá bom? E outros itens também acontecendo aqui, ó. E aí, gente, essas aqui são as bolhas, tá? Então, vão ficando aí, gente. Cada vez que esse temporizador zera, também ganha pontos e wins. Esse cabelo encaracolado marrom prep state, que, pessoal, tem aqui, ó, 250 de estoque. E está acontecendo aqui no Stay for GC. Vai estar ficando aqui, ó. E é a mesma coisa. Tem que ficar aqui no servidor. Tem aqui o contador, pessoal. Cada vez que o contador zera, vocês ganham pontos, sabe? Aqui, ó. Estoura bolhas e tudo mais. Aí, pessoal, vem aqui, ó. Tem spin, né? Também pra vocês aqui, ó. Girar roleta e ganhar pontos e coisa e tal. Olha só. Vai estar ganhando aqui até mesmo, acho que, prêmio. Só peguei aqui 10, né? Já era. Aí, pessoal, tem quest pra vocês fazerem, ok? Códigos, ó. Eu acho que deve ter código aqui na capa do jogo. O que é que você ganha? Release e spin, tá? Então, pessoal, usando isso aí, vai dar pra vocês, né? Alguns pontos também, galera. E aí, pessoal, com esses pontos, né? Aqui, ó. Também dá pra vocês pegar, né? Convidar pessoas aqui pra estar ganhando uma spin, ó. Tem bolhas aqui. Tem aqui o GC here. E tá aqui o item. Vocês precisam de 8.850, né? De pontos pra estar pegando o item totalmente grátis. Lembrando que tem outros itens também acontecendo aqui. Essa espada de guardião tem 700 de estoque. E está acontecendo aqui no clique para o GC. Vai estar vindo aqui. Vai estar clicando, 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 né, pessoal? Se tiver amigo aqui, ó. No caso aqui, eu tô com a Gigi, né? Vai te dar mais cliques, né? Você pode estar vindo aqui, ó. Colocando o patch de vocês, se você estiver, gente. Vai aumentar os cliques de vocês, ok? Tem ovos aqui pra comprar, roleta e tal. A gente vai vir aqui no GC, beleza? E tá aqui o item, olha só. 1.4500, né, pessoal? De pontos pra estar pegando o item totalmente grátis, tá? Essa mochila de pelúcia de gato tem mil de estoque. E está acontecendo aqui no jogo do círculo, tá bom, pessoal? Como que funciona, olha só? Vai estar entrando aqui, ó. E aí, galera, é o seguinte. Tem que estar ficando aqui no círculo. Ninguém pode sair, tá? Tem aqui o temporizador. Cada vez que esse temporizador aqui zera, galera, vai estar ganhando pontos e wins. Se alguém sair, vai estar resetando, ok? Os pontos ficam contando aqui no lado esquerdo da tela, beleza? E aí, galera, tem aqui, ó. Códigos, né, pra vocês usarem. Que eu já vou estar mandando pra vocês, beleza? Temos aqui, ó. Roleta, gente. Cada 24 horas vocês ganham aqui um giro. Ou então a cada 15 minutos também ganham um giro. Vai estar girando, pode ganhar pontos, é, wins. Ou até mesmo aqui item. Ok, olha só. Vamos ver o que eu vou estar ganhando, galera. Ó, peguei aqui, ó, 50 pontos. Ok. Ou ele vai vir pra cá. Não, aqui mesmo. Aí, galera, é o seguinte. Pode estar fazendo aqui, ó. O hobby, clicando aqui, né. Fazendo todo o hobby. Vai estar ganhando pontos. E vamos lá, né, para os códigos, ok? Então aqui a gente tem os códigos. Eles lançam, gente, aqui no Discord deles, ó. Tem aqui, ó. Buy Hood. Ok. Ó, coloca assim, ó. Pronto. Pegou aqui pontos e wins. Aí tá colocando aqui, olha só. É, Hi Cat Plush. Pronto. Pontos e wins. Temos aqui, outro aqui, olha só. Vamos lá. Aqui, ó. Shop Sold Out. Ó. Eita, deu errado aqui. Ah, gente. Tá com espaço. Nunca deixo espaço, ó. Agora foi. Aí, pessoal, temos esse último aqui, ó. Vamos estar colocando aqui, né. Apagar aqui, ó. This is a leak gold, tá? Vamos lá. Ó, pronto, gente. Desse jeito aí, gente. GG vai estar pegando aqui pontos e wins. Aí, galera. Os itens. Fica aqui em Reivindica o GC. Tem outros itens também acontecendo aqui, tá? Mas esse em questão, galera. Olha só. Tá aqui, ó. 345 mil pontos, né? E 85 wins pra estar pegando o item totalmente grátis. É assim que funciona. Essa mochila de panda bebê tem 300 de estoque. E está acontecendo aqui no Train for GC, pessoal. Basicamente, vai estar entrando aqui, ó. Coloca aqui, ó. Entrem aqui embaixo, né? Vai ficar lutando aqui, pessoal. É, tem missões pra vocês fazerem, tá? Temos aqui, ó. Item diário também pra estar pegando. Galera, olha só. Vai pegar, né? Algumas coisas aqui a cada 24 horas. É, também a gente tem presentinho pra estar pegando aqui. Vai dar ponte aqui pra vocês. Tem o contador aqui cada vez que esse contador aqui zera, pessoal. Vai estar pegando o ponto. Tem aqui bolhas também. E temos códigos, galera. Aqui no Discord deles, ó. Temos alguns códigos. Como, por exemplo, ó. Blue Cat. Desse jeito aqui, ó. Tá colocando aqui, ó. Blue Cat. No caso aqui, eu já usei esse, tá? É, temos aqui, ó. Beta. Tá vendo aqui se eu já usei também? Ó, Beta. Então aqui, ó. Já pegamos aqui mais alguns pontos. Temos aqui, ó. Conserver. Ok. Olha só. Tô aqui com 37 mil, né? Vou estar colocando isso aqui com server. Sem espaço. Desse jeito, ó. Ó, pronto. 47 mil. Né? Peguei aqui 10 mil de pontos. Temos esse outro aqui, olha só. Tem PPL. Vamos lá, ó. E pronto. Mais 10 mil de pontos, pessoal. E temos aqui, ó. 200 LOL. Vou pegar aqui, ó. Colocando aqui, pessoal. Vamos estar pagando aqui. Negócio, ó. Pronto, pessoal. Pegamos aqui, ó. De algumas coisas. Aí, galera, temos esse último aqui, ó. Spins. Né? Que aqui a gente vai pegar giros da roleta, ó. Pegar desse jeito assim. Pronto. Verificar, né? A gente vai estar ganhando aqui 5 giros da roleta. Galera, que fica aqui em cima a roletinha, ó. Girando a roleta pode estar ganhando item. Tá? Olha só. Ou pontos também. Beleza. Aí, galera, que tem bolhas também, né? Vai estourando aqui, ó. Vamos ver se eu vou estar ganhando alguma coisa aqui. E, é, por enquanto, só estou pegando os pontos, galera. Ó, mil de pontos. Até que tá bom, ó. Tá girando mais uma vez. Então, se cair no item, a gente ganha item. Se cair no ponto, ganha ponto. E por aí vai, tá bom? É basicamente assim que funciona. E aí, galera, temos aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês com quantos pontos vão estar pegando esse item, né? Essa mochilinha aqui, ó. Vê aqui, loja do GC, tá? Ela tá aqui, ó. 2 milhões de pontos, gente, pra estar pegando itens totalmente grátis. É assim que funciona. Vão farmando aí, então, né? E GG, galera, tem pets aqui também, ó, pra vocês colocarem, né? Pra equipar, tem ovos aí pra vocês abrirem e tudo mais, beleza? É assim que funciona. Temos aqui, pessoal, esses 10 itens, ó. Esse estilo estrelas, estilo estrela back, estilo estrela coroa, caixa de piadas, estilo estrela, né? Que é uma estrela do mar. É um blushzinho aqui de estrelinha, pessoal. E aqui, ó, temos dois rostinhos, gente, daquele um que é super famosinho aí, que todo mundo tem, tá? Esse pijama aqui e essa jaqueta, gente. Alguns deles tem, acho que, 105 mil de estoque e tal. Todos eles, gente, estão acontecendo aqui, ó, nesse jogo Estrelas do Estilo. Como que funciona? Vai estar entrando aqui, pessoal, e vai vir aqui em claim, olha só. Vem aqui, tá? E vai estar pegando um stand pra vocês. Vem aqui, ó, e coloca itens, né? Aqui no stand de vocês, ó, criar novo. Então, pessoal, vão colocando aqui, ó, itens de Robux, tá? Então, pipa, né? Vocês vão montando aí, gente, um look aqui no manequim de vocês, tá? E aí, como que é, gente, que funciona? Alguém tem que estar vindo aqui e comprar, né, o item de vocês. Olha só a loja da menina aqui, ó. Olha como ela fez. Se eu vim aqui, ó, e aí, galera, é... No caso, né, acho que comprar alguma coisa dela... Não sei se só experimentar, gente, vai estar funcionando, tá? Mas aí, olha só como que funciona. Ó, tá pra vocês aqui, galera. Ó, se eu passar aqui, ó, pra comprar... Então, assim, vai estar ganhando, né? Eu vou estar ganhando aqui, ó, 600 moedas, né? Amarela, 900 moedas prata aqui, né? Que são azulzinhas. E aí, gente, XP, ok? Então, assim, basicamente, galera, é comprando e vendendo itens aqui dentro do mapa. E aí, como que funciona? Vem aqui lá do esquerdo, ó, aqui nesse domínio exclusivo, tá? Tem aqui, ó, com quantas moedas, né, vocês precisam pra estar pegando cada item. Olha só, tá aqui, ó. Pra estar pegando, né, esse rostinho aqui, estrela de estilo com rosto, sorriso grande, galera. Que é bem parecido com aquele bem famosinho, que todo mundo quer, né? Vocês precisam de 3.000 moedas, tá? Pra estar pegando, gente, esse outro aqui, ó, tá? Você precisa de 2.400 moedas. Pra pegar só o blushzinho, 2.000 moedas. Pra pegar, né, aqui o pijaminha, gente, 2.800 moedas. A jaqueta, 2.800 moedas, tá? Da amarela, né? A estrela do mar aqui, ó, 2.800 moedas, né? E os outros aqui, gente, também, ó, capuz, né? 2.800 moedas, tá? Outro capuz aqui, 3.000 moedas. E essa coroa aqui, gente, olha só, 25.000 moedas. E aqui, né, esse estilo estrela aqui, gente, essa caixa, 1.600 moedas. Então, como que funciona? É vendendo itens aqui, como eu disse, né? Então aqui, ó, você pode melhorar também. A estrela azul, gente, aqui, ó, é pra melhorar o terreno de vocês. Então quanto mais manequim vocês tiverem, melhor. Porque 10 pessoas vão estar vindo aqui e vai ter mais opção, né? Então é basicamente assim, as pessoas vêm, compra, né, aqui o item de vocês, né? E aí, gente, você tá vindo aqui, ó. Se você comprar também, você vai estar ganhando essas estrelas. Então é quase assim, pay to win, tá? Vai depender aí da pessoa, né, que vai estar comprando na sua loja e de você estar comprando outras coisas. Com a pontuação, o pessoal vai estar vindo aqui e vai estar pegando o item totalmente grátis, né? Com as moedas necessárias, tá bom? A gente tem lojinha aqui pra vocês comprar as coisas, ó, as outras moedas, né? Pra vocês estar decorando, tá? É, também, pessoal, aqui, ó, tem outros trens aqui, ó. O que que é isso aqui? Peletransporte. Não sei o que é isso aqui, mas é sobre isso. Tem aqui, ó, amigos, né? No caso aqui, acho que pra convidar. É, emotes. Então aqui, ó, se você comprar emotes aqui também no mapa, gente, vocês ganham essas moedas. Então é basicamente pay to win, né? Tipo assim, você compra, você ganha as moedas e aí com essas moedas vai estar comprando o item totalmente grátis. É assim que funciona. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, ter ajudado vocês. Boa sorte a todos e até a próxima.